Tchu-tchuá, 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 uau-uá Companhia, braço estendido Companhia, braço estendido Tchu-tchuá, 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 uau-uá Companhia, braço estendido Punho fechado Companhia, braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Atenção Sim senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Cabeça pra trás Tchu-tchuá 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 Companhia Braço estendido Cunho fechado Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Cabeça pra trás Bumbum para trás Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Língua pra fora Língua pra fora A-Ram-Sam-Sam A-Ram-Sam-Sam Cule, 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 cule Ram-Sam-Sam Mãos para cima Nunca desistam Cante comigo Ram-Sam-Sam Vamos brincar Sem parar A-Ram-Sam-Sam A-Ram-Sam-Sam Cule, 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 cule Ram-Sam-Sam Aham, sam, sam, aham, sam, sam Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor A Raffiq, A Raffiq 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 Tchau.